Nossa, que é isso? Caralho, eu esquivei e peguei em tu, mano. Nossa, que é isso, cara? Calma. Calma, fala. Calma. Você vai levar 360 até amanhã. Olha, fala. Qual que é o tamanho? Tá com o negócio. Porra, que bagulho miserável, mano. Isso que tá me fudendo. Sabia que tava estranho. Eu faço isso por som, mano. Las mejores... Que é isso, cara? Las mejores... Las mejores... Las lights saved from off the water open. Paraguay. Quem que tá fazendo gente comigo? Eu mesmo. Ah, tinha que ser pra ser bom assim. Ah, tá. Ah, tá. Aí, cara. Aí, mente. Aí, mente. Caralho, mano. Nossa, fica até feliz agora, mano. Aí, mente, mano. Aí, puxa saco. Tadinho, mano. Cala a boca. O moleque ficou emocionado. Desceu uma laga do olho. Aí, puxa saco. Que esse cara aí o que mais sabe fazer... Começou a briga. Ele deve gritar. Vamos pra luta, porra. E aí, ia ser bom, mano. Vou matar esse killer do caralho. Aí, ia ser... Imagina o baiano. Ai, caralho. Que isso, mano? Isso é o killer? Caralho, mano. Tá me infiltrado, mano. Imagina ele gritar. Aqui é CV, porra. Tô que enganando, tô que enganando. Deu tempo, nem a pau. Nossa, errei o... Errei, errei. Errei que bagulho, velho. Bugou! Ué? Bugou! Que isso? Bugou! Fudeu, morri, mano. Ele tá do nada, não. Bugou, bugou! Mano, por que ele tá correndo, mano? Por que ele tá correndo? Ele tá travando. Caiu. Caiu. Caiu, caiu. Ah, DDD é essa, né, irmão? Não vou perder, não. Acabou. Meu Deus do céu. Olha lá nada dessa piada, desse cara, não, velho. Tá osso aqui, velho. Mas eu peguei o Naruto no modo B. Nossa senhora, que 360, mano. Já dá aquela clipadinha, né? Já dá aquela jabeada aí. Slopei aqui o Minion P. Levou outro. Vou morrer. Morri, porque o range desse ataque é altíssimo. Ah, vai, duro. Vou. Ah, acabou a brilhante. Vou. É nóis, é nóis. Bem-vindo ao gigante. Ah, não. Tu tinha que me travar, né? Here comes. Pô, o cara vai tentar escapar do gancho que... Meu Deus do céu. A palhite da Shek é fake, tá? Aham. Não, ah, não é da Shek, não. Nossa! Tu 360 em 144 Hz. Dá pra tirar essa murcha do macaco? Nossa! Miss Hit em 144 Hz full HD. Nossa, 360 com Hit, porém, 144 Hz ainda. Nossa, e Stun em 144 Hz. Caralho! O Minion tá feliz, pô. Felicidade de pobre pra pouco, tá? Chase ganha em 144 Hz full HD. Relaxa, tá em mim, tá suave. O Minion tá feliz, pô. Vem, 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 bobão, vem, bobão. Miss Hit em 144 Hz. Leech em 144 Hz. Ou segunda... Segunda Windchase em 144 Hz. Fugiu. Fugiu. Fugiu, sim. Só se tu mal te tá a beleza, não te tá a beleza. Fugiu. Fugiu. Fugiu.